A história de Jesus é muito mais complexa do que você possa imaginar. Não por acaso que a Bíblia é a palavra de Deus, porque naquele livro você tem algo tão complexo, você tem tantas histórias que estão interligadas em mais de 60 mil pontos em milhares de anos que não tem como você ler a Bíblia e você não perceber que aquilo ali realmente é sobrenatural. E Jesus, ele vem para esse mundo por vários motivos que eu já falei em alguns vídeos anteriores, como por exemplo, primeiro, para você entender quem é Deus. Porque no Velho Testamento existe essa confusão, o povo de Israel, vários momentos eles se confundem, eles não sabem quem é Deus, e justamente por isso que você tem o tempo todo o povo de Israel caindo, caindo, voltando ao paganismo, voltando ao cultismo, voltando ao satanismo. Você vê isso acontecer várias vezes, como o momento que Moisés desce o Monte Sinai, e eles estão cultuando o bezerro de ouro, como o Templo de Salomão, que você tem ali várias histórias por trás disso, todas as sociedades secretas, ocultas, elas veneram o Salomão, não por acaso. Então você tem muita confusão no Velho Testamento. E chega Jesus para quê? Para acabar com a confusão. Ele chega para pisar na cabeça da serpente, da cobra, e realmente derrotar Satanás de uma vez por todas, e abrir uma porta no céu. Mas tem uma coisa muito legal, um momento, e isso acontece em vários momentos, ao longo do Novo Testamento, e você pode ler isso, ler a Bíblia, como eu já li, dezenas de vezes, e mesmo assim você sempre vai perceber que tem uma passagem que é extremamente complexa, que ela faz uma oposição ao Velho Testamento. Isso acontece o tempo inteiro na Bíblia. E você consegue, cada vez mais entendendo a profundidade desse livro inacreditável, que a gente vai passar a vida inteira, estudando e lendo, e a gente nunca vai conseguir compreender, porque realmente é algo divino, que nós, seres humanos, somos limitados a isso. Mas vamos lá. Tem uma coisa muito legal que se chama Campos Elísios. E o que são os Campos Elísios? Eles são um local, um local sagrado pela mitologia grega. A gente pode fazer uma analogia aos vikings também, ao Valarra, né? Seria o paraíso pagão. E dentro desse lugar, desse paraíso, que é a morada dos deuses, você vai ter o que mais? Você vai ter as famosas oliveiras, que são essas, né, árvores sagradas milenares, que assim como os deuses, elas são bonitas e cultuadas. Então até hoje, né, para você comprar uma oliveira, custa extremamente caro. É muito caro. Só pessoas muito ricas conseguem comprar uma oliveira que chegam a custar mais de 100 mil. Só para você ter uma noção, né, como essa árvore, ela é importante, né? E poucas pessoas conseguem ter acesso a essa árvore. E ela está ali presente, né, ali no Monte Olimpo. Ela está presente no Campos Elísios. E o Campo Elísio, a gente vê em vários momentos da história, né, e tem uma relação direta ao ocultismo. Por qual motivo? Porque é um paraíso inalcançável. Isso é muito interessante. Porque Jesus deixa claro que antes dele, né, a lei foi feita para condenar. Então todas as pessoas eram, elas eram incapazes de cumprir a lei. E por conta disso, todas elas iam para o inferno. Jesus foi a única pessoa perfeita, né, porque ele é Deus que veio para esse mundo e conseguiu cumprir a lei. Porque cumprir a lei é impossível, né, tanto antes de Jesus quanto depois de Jesus. É impossível. Você nunca vai conseguir, né, seguir todas as regras que a lei exige de você. Então todas as pessoas estão condenadas, né, ao inferno. Então Jesus vem e ele estabelece a graça, algo superior à lei. Ele para de condenar e ele passa a perdoar as pessoas. Tanto que quando ele morre, ele vai até o inferno e busca todos os justos. Todas as pessoas que eram boas, né, e puras de coração não eram pessoas que conseguiram cumprir a lei. Vamos entender isso, tá? Eram pessoas que escolhiam, né, que preferiam Deus do que Satanás. Pessoas que morreram escolhendo o livre-arbítrio, queriam Deus ao invés de Satanás. Ele busca todas essas pessoas do inferno, né, e levam elas até o paraíso. Mas olha só que interessante, né? Então, existe uma salvação somente depois de Jesus. Então o paraíso, ele só existe depois de Jesus. E não só isso, que é muito interessante. através do Espírito Santo, esse paraíso vem até você aqui nesse mundo, no mundo real. Quando você, né, vai imitando Jesus, né, que é esse livro muito bom, quem nunca leu, A Imitação de Jesus, que é o nosso papel tentar imitar a Jesus, que é impossível, né, você nunca vai ser como Deus, mas você tem que tentar, né, e você também não consegue imitar a Jesus tentando ser melhor. você só consegue isso através da Bíblia, através da aproximação sua com Jesus. E aí sim, você começa a ser uma pessoa melhor e o paraíso, ele começa a se abrir pra você nesse mundo aqui. E depois que você morre, claro, né, se você acredita que Jesus é Deus, você vai para o paraíso. Legal! Mas tenta entender uma coisa, que o paraíso antes de Jesus era uma mentira, era uma falácia. E era o Campos Elíseos. Ou seja, as pessoas ficavam a vida inteira, né, através de um crescimento espiritual, né, tentando ser, né, pessoas boas e elas iam todas para o inferno. Foram todas condenadas como está escrito na Bíblia. Antes de Jesus, todos foram para o inferno. Então Satanás criou um paraíso falso. Um paraíso onde só tem ali, né, realmente os deuses que moram ali e você nunca vai ser capaz de chegar nesse lugar. Tanto que você tem também, aí, né, que tudo isso é uma obra de Satanás, você tem o Egito, você tem a entidade que ela colocava, né, as duas balanças, que era o seu coração tinha que pesar menos do que uma pena. Ou seja, todo mundo ia para o inferno, todo mundo era condenado. Que é, claro, a balança da justiça e você sabe que a justiça que a gente tem, ela não é a graça, ela continua sendo a lei. Então a justiça que a gente tem no mundo real, hoje que você tem aí, o judiciário no mundo inteiro, ele é, claro, uma obra de Satanás. Então, a partir do momento que você tem esse falso paraíso que são os Campos Elísios, e olha que coincidência, como fala Campo Elísio em francês, se fala Champs-Elysées. Olha só que interessante, então a principal rua, né, de Paris, na França, que é a cidade de luz, a luz da iluminação, a luz de Satanás, aonde você teve a Revolução Francesa, o início do Iluminismo, você vai ter ali a Basília, a Bastílica, e você vai ter ali no topo, você vai ter um anjo de luz. Então, se você for agora para Paris, você vai na Bastília, você vai no monumento da Bastília, você tem um anjo de luz lá em cima, que é Satanás. Então, Paris é a cidade de luz, a cidade de Satanás, literalmente. Então, você tem o Champs-Elysées, que é os Campos Elísios, né, que é ali onde moram os deuses, morados deuses, e no final você vai ter, né, o Arco do Triunfo, que é um portal, né, que você vai entrar ali para uma outra dimensão, que se você for estudar, e você for ver, inclusive no entretenimento, é até mesmo um portal para o próprio inferno, tá? Então, você tem, né, essa associação muito forte desse falso paraíso que você vai buscar e você nunca vai alcançar. Então, você tem todas essas religiões pagando, ou putistas, que elas vão, né, sempre tentar chegar para virar Deus, para se iluminar, para poder alcançar ali a Kundalini, para chegar nos Campos Elísios, e isso nunca vai acontecer, né, através do crescimento espiritual, através, né, de várias reencarnações, através da roda de Sonsara, é tudo uma ilusão de Maia, né, é tudo uma ilusão de Satanás. e aí Jesus vem e aonde que ele vai e entrega a Boa Nova? Ele entrega no Monte das Oliveiras, justamente como oposição aos Campos Elísios. Então, a Bíblia inteira, ela é construída dessa forma. Ela tem, né, no Novo Testamento, ela sempre vai fazer, né, ali uma oposição que acontece no Velho Testamento ao paganismo, e Jesus vai lá e pisa na cabeça da cobra, e ele santifica o mundo. Então, tudo aquilo agora que era pagão passa a ser cristão.